A paz do Senhor, meus irmãos, e aqui é a Suelen, e está começando mais um vídeo nesse canal, aquele vídeo que o Jefferson se lasca, tinha que ter esse vídeo antes do João Pedro nascer, né, não podia ser depois, é, tardamos, mas não falhamos, vamos fazer, qual vídeo vai ser? O Jefferson passando o dia como uma grávida, carregando um peso aqui, ó, e tá como uma melancia, gente, eu vou até colocar aí pra vocês, porque no meu aplicativo, qual fruta que tá comparando? Melancia, então o Jefferson vai comprar melancia, tá, nós vamos mostrar aqui pra vocês, vamos enrolar essa melancia nele, e é isso aí, gente, ele só tá fazendo esse vídeo porque vocês cumpriram com a meta de like, então deixa muito like se vocês vão gostar desse vídeo, deixa muito like, se inscreva no canal, e acompanha o Jefferson, Eu sou subindo escada, fazendo alguma coisa, saindo da rua, eu vou judiar dele, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, bora lá, comprar melancia, vocês vão ver a melancia que eu vou escolher, já já a gente se fala, acho que eu vou aqui no mercado, bora lá, eu acho que eu encontrei, olha só, bem essa daqui, ó, ó, essa daqui, ó, ó, porque melão, melão não tem como, nem aquele ali, Vamos ver se tem outra coisa, se eu quisesse apontar, né, pegava uma cabecinha de repolho lá, ó, ó, pegava um repolhozinho, mas é leve, tem que ser essa daqui, ó, essa daqui acho que tá num tamanho legal, meu Deus, gente, ela é muito grande, mas é o tamanho que tá a barriga da Sueli, ó, se eu levo essa daqui, acho que dá boa, acho que eu vou levar essa, essa daqui, eu vou sofrer muito, essa daqui, ó, tá muito grande, Então eu vou levar uma, uma intermediária, vou levar uma dessa daqui, é, eu vou escolher aqui, vou mostrar pra vocês qual que eu escolhi, é, meu povo, essa foi a melancia escolhida, olha só, é uma melancia grandinha, pessoal. Então bora lá, pessoal, compramos aqui este papel, que eu não lembro como chama, papel filme, chama? Ah, eu agora já esqueci de tudo. Sei que, ó, olha o tamanho da melancia, olha o tamanho da barriga, olha o tamanho da barriga, ó, ainda tá menor essa melancia, mas tudo bem, tinha que pesar, né, ó, tem no papelzinho quanto que ela pesa? É? Ela tá pesando quase 5 quilos. Ó, tá bem pesada, né? Ó, tá bem pesada, né? É, legal. Ó, você quer que eu coloquei aquela pontunda assim ou ela assim? Não, pode colocar normal. Assim, né, que é bom. Então vamos lá. Ó, tá bem pesada. Pronto, pessoal. Meu, tá pesado mesmo, hein? Meu Deus do céu. Pronto, lá vamos nós. Então, como vai ser esse vídeo? Ele vai ter que fazer tudo que eu tenho que fazer grávida, gente, né? Meu. Pra ele sentir um pouco como é. É sério, homens, valorizem suas esposas grávidas. Ó, meu Deus do céu. Então eu vou colocar e fazer algumas coisas do dia a dia, por exemplo. Subir escada. Isso aí. Sair e dirigir como você dirige. Isso aí, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos sair pra rua também? Eu tenho vergonha por você, assim. Eu acho que eu tenho mais vergonha por... Gente, eu sou muito envergonhada. Então eu vou sentir muita vergonha. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora ele não tá nem aí. Ele sai dando risada, vai dormindo bem, vai dar risada. Deixa eu colocar a blusinha da Sueli aqui. Então aqui, ó. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou pedir pra ele fazer... Falei pra ele vir... Ah, eu quero que você sentar na poltrona. Isso, senta na poltrona aí. Meu Deus do céu. Vai lá. Senta, levanta. Sua do céu. Agora eu pedi o alívio quando você senta. Ah, entendeu? Ah, senta. Agora pode levantar. Levanta, vai. Ai, cara. Vai, agora deita na cama. Deita na cama do João Pedro. Deita na cama do João Pedro. E levanta, vai. Agora ele vai assim, ó. Vai lá. Vai, deita. Olha o peso em cima. Meu Deus do céu. Fica de lado. Vai, vira de lado. Deita de lado. Pra tu ver como é que eu viro. Meu Deus do céu. Puxa tudo aqui assim, ó. Chega Davidão do lado. Nossa. Tá. Agora ele levanta da cama. Meu Deus do céu. Não, mas tipo assim, tá de boa ainda, né? Tá de boa? Tá de boa, tu vai ver que tá de boa. Tá, então vamos lá. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Vamos subir escada, descer escada. Vamos dirigir pra ver. Vamos. Vamos ir em alguns lugares. Tá. Eu quero andar com isso aqui pra ver como é que é. Isso aí. Vamos passar uma vergonhinha hoje. Eu vou ser bem boazinha com ele, gente. Vou colocar ele e lavar só essa loucinha aqui, tá? Que tava ali do café. Já não dá certo. Pra ele ver como é que é lavar a louça, ó. Vocês tão vendo um spoiler aí do apartamento. Logo vai ter tour, né amor? Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Vamos lavar a loucinha aí pra você ver como é que é. A minha coluna já travou. Lavar uma louça com barriguinha. Com bebezinha. Não pode encostar ali, né? É ruim, né? Tenta ficar mais perto pra tu ver. Não dá, não dá. É ruim, né? É porque não pode encostar o bebezinho ali, mas não machuca o bebezinho. Tua missão é... Aqui as costas já tá doendo. É ruim, né? É ruim. Eu falo pra ele, gente, como é ruim lavar a louça. Mas agora é eu que tô lavando a loucinha pra você. É isso aí, não. Pode ser sempre lava. É verdade. Mas eu falei... Meu Deus do céu, a minha filha ainda tá lavando a louça. Não. Mas eu falei pra ele, gente, como é ruim lavar a louça com a barriguinha ali. Meu Deus do céu. Cança, dói as costas. O que que tu tá achando, amor? Eu não tô com vontade nem de lavar a esponja, nem trocar o sabão. Não vai assim mesmo. Ah, Jefferson, lavou de volta. Você tá lavando com a barriguinha. É isso aí, gente. É pra terminar isso aqui logo. Isso aqui é uma tortura. Olha aí, ó. É ruim, né? Cara, talvez alguém esteja pensando assim, ah, não, isso aí é conversa. Coloca uma melancia. Faz o teste, né? Faz o teste, ô amigão. Amigãozão. Olha aí, ó. Olha a postura dele, como é que tá. Meu Deus do céu. Ai, ai, gente do céu. Me bota certinho ali, viu? Eu sempre deixei as pessoas muito... Por que que eu entrei nesse desafio? Por que que eu entrei nesse desafio mesmo, cara? Qual que era a ideia? A ideia era essa, amor. Saber o que a grávida passa. Su, dói, dói. Dói, né? Dói as costas, né? Meu, a minha coluna tá doendo. Eu acho que, na verdade... Espera pra você ver no final do dia. Eu acho que, na verdade, a gente já tem que tirar isso aqui, porque senão vai dar ruim na minha coluna. Eu acho que aqui já deu. Ah, tá bom. Já deu já. Ai, não, 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 não. Vai botar... Não, não. Tem que abaixar. Tira, tira, amor. Tira, vai. Eu não boto o tênis assim. Meu Deus do céu. Tu vai sentar ali... A culpa não é minha. A vida te dá opções. Não. Você vai pegar o tênis ali e vai colocar lá no... Isso, abaixa, vai, abaixa. Meu Deus do céu. Aí, aí você vai vir, vai sentar e vai colocar o tênis. Vamos lá. Senta ali. Deixa eu tentar aqui. Vai sentar aqui. Vai lá. Isso. Aqui já esmagou uma coisa. Ainda bem que tem sete camadas. Olha lá, vai. Já esmagou alguma coisa. Isso. Ah, mas tá muito fácil o jeito que tu tá botando aí. Não, mas é porque... É porque eu tô indo pela forma mais fácil, né? Senão eu vou sofrer. A ideia é sofrer mesmo. Então fechou. Ó, agora você botou o calçado e agora a gente já vai ir. É isso? Agora ele vai dirigir. Vai lá. Faz entrando no carro aí pra gente ver como que é. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, vou te dar um desafio. Porque toda vez que eu entro no carro, eu mudo o banco. Então tenta mudar o banco. Não, mas não aqui nessa subida, né? Então eu já fiz isso, vai lá. Ah, amor. Pra frente ou pra trás do banco, vai lá. Não, vamos lá. Bora dirigir. Coloca o cinto aí. Tu coloca aqui embaixo? Isso, aham. Meu Deus do céu. Isso aí. Deixa, peraí, eu vou botar o meu. Tu não pode querer escapar. Uh, cara, como pesa, Su. Pesa, né? Como é que tá sendo a experiência aí, gente? Poucos minutos. Não, não. Pesa, muda a respiração, dor nas costas. Isso que eu tô... É que assim, você também, agora vamos defender. Você foi preparada emocionalmente pra isso. Tipo assim, primeiro mês, dois meses. Foi crescendo. Gradativamente. Eu já peguei cinco quilos lá no caderno. Não, você tá provando que eu tô provando agora, entendeu? Agora, meu Deus do céu. Então vamos lá. Então, isso aqui... É, eu peguei bem o pezinho, tipo, equiparado a tua barriga mesmo. Gente, ó, agora nós vamos fazer algumas coisas, né? Lógico mesmo. Meu Deus, que vergonha. Gente, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Vamos lá. É, mas a gente vai fazer algumas coisas. E é isso aí, né? O Jefferson vai passar o dia aí com esse pezinho, fazendo algumas coisinhas que a grávida tem que fazer, né? Mudamos o dia. Meio dia. Meio dia. Meio dia fazendo essas coisas. O dia inteiro, tá doido. Ai, ai, então vamos lá. Amor, como é que é dirigir com a melancia? Fala aí. É de boa. Tipo, tu tá sentado, o peso fica ali, né? Mas é diferente, né? Não, é de boa, mas a minha respiração já... Muda, né? A respiração. Olha, já. Puxa assim, ó. Tá bem em cima da minha barriga aqui. O negócio tá terrível. Pra tu ver e nem tá dentro da tua barriga. Pois é. E quer ver e descer agora. Ah, é isso que eu quero filmar. Vai lá, vou descer você... Vou descer. Vou filmar você descendo do carro. Olha, João Pedro. Colabora. João Pedro, colabora. Meu Deus. Meu Deus. Você nunca mata. Não é fácil. Não é fácil. Olha aí, ó, gente. É, meu senhor. Não é fácil. Olha só. Olha lá, gente. Já tô rindo de mim, ó. Olha só. Que vergonha, gente. Então, assim, gente. Eu tenho que ir comprar umas coisas aqui agora. E eu trouxe o Jefferson. Vamos passar vergonha na loja. Eu trouxe o Jefferson pra passar vergonha. Só que eu nunca fico morrendo de vergonha. Eu não posso assistir esses vídeos. O Jefferson fica... É, meu senhor. É, minha senhora. Olha aqui o que eu tô passando. Eu vou entrevistar o Ninho. Não, Jefferson. Não faz. Mora, eu não vou filmar. Fala, eu tenho vergonha. Você não pode. Vem cá. Vem comprar umas coisinhas aqui comigo. Vamos lá. Como é que é a mão nas costas? Mão nas costas. Ah, agora eu entendi. Tem coisa que a gente só entende quando passa. Dá uma ajudadinha. Agora eu entendi. É. Ai, ai. Deixa eu fazer o que a Sfera faz. Faz. Agora eu entendi o que ela faz. É. Todo lugar que eu chego, o que eu faço, amor? Você tem um sofazinho? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Todo lugar que eu chego, eu procuro um lugar pra sentar. Ah, maravilha. Meu Deus, tu tá igual eu, amor. Agora eu entendi o porquê que você pega o sofá. E eu fico ali, ó. Pronto. Tipo assim, não é que é o mais confortável, porque a minha respiração, a maldela, você tá em cima da barriga. Tá em cima. Mas, tipo assim, é mais normal. Alivia. Agora levanta, vai. Ah, já aproveita e faz um negócio. Senta ali. O quê? Senta ali. Ah, não. Sua. Não, não. Vai, é que eu lembrei do negócio que a galera falou pra você fazer. Uma pinha mundial. Vai lá. Ó. O quê? Tu vai ter que amarrar o teu cadarço. Vai, até eu vou sentar aqui nesse sofá. Amarrar o cadarço. Vai lá. Vamos ver. Como é que tu vai se virar? Nunca mais eu quero fazer esse tipo de vídeo com você. Vai lá. Não tem como, Sua. Vai lá. Tem, tem, porque eu já amarrei. Meu Deus. Isso que eu não vou mandar você se depilar. Mas, imagina que foi mais terra. Olha lá, gente. É difícil, né? É, a vida não é fácil. Então, vamos lá. Vamos lá que eu vou fazer umas comprinhas. Vim comprar umas coisinhas pra casa. É, você vai ver as comprinhas. E tu vai me acompanhar, tá? Não, eu já vou embora já. Eu já quero ir embora. Agora eu tô fazendo ele carregar um pezinho aí, né? Eu não faço um pezinho assim. Não, mas um pezinho assim eu já carreguei. Eu tô mostrando essa aqui, é verdade. É, vamos comprar umas coisinhas pra casa aqui, ó. O que que você falou, amor? Que é instinto já a mão na barriga? Aqui, ó. A mãozinha que já é. Agora eu entendo o que que você fica assim, ó. Já é instinto. É instinto ficar segurando a barriga. Não é que é instinto. Como é que fala? É involuntário. É involuntário. Tipo assim, tu já ataca aqui, ó. Parece que é legal pra apoiar a mão aqui, entendeu? Aham. Que dor nas costas. Tá doendo? Sério. Imagina. Não dá pra ficar o dia inteiro, pessoal. Pesa quase em 5 quilos. Lamento desapontar vocês. Pode colocar até na capa. O Jefferson desistiu? Desistiu. Vou ficar só um pouquinho e vou tirar essa aqui. Gente, o Jefferson vai subir umas escadas aqui agora. Eu não vou, né? Porque, tipo assim, eu tô quase parindo. Eu não quero ficar subindo escada, não. Mas ele vai subir. Eu vou subir. Vai filmar pra vocês. Como é que foi? Eu vou de elevador. Tchau. Vai de elevador e eu vou de escada. Gente, eu tô subindo escadas. Vou falar um negócio pra vocês. Eu já desisti. Ah, não. Não posso desistir. Tem que ficar o dia inteiro. Não, já desisti. Não vou ficar com isso aqui o dia inteiro. Não. Não. Tipo assim. Tu coloca no começo. Ah, uma brincadeira legal. Só que pesa. Dói as costas. Dói tudo. Tipo aqui. Eu já tô pedindo água. E a Sueli já subiu muita escada. Mas vamos lá. Ó. Vocês acompanharam. Uh. Gente, isso aqui pesa. Vocês não tem noção. Agora a gente, ó. Já. Já tô pegando aqui nos corrimão, Jô. Bora. Vamos. Bora. Ó quem já chegou lá. A Sueli já chegou, né? De praxe. Hã? Cansa. Ó a outra. Olha aqui a outra belancia aqui. Tem uma aqui. A outra aqui. O que que tu vai fazer, amor, agora? Eu vou no banheiro. Eu tava torcendo pra isso não acontecer. Mas eu vou lá. Como que foi no banheiro? Tipo assim. Desconfortável, né? Desconfortável. Tá. Ó. Eu peguei aqui esses dois negócios. Esses dois objetos. Porque a galera falou. Pra eu colocar um objeto no chão. E tu tem que abaixar e levantar várias vezes pra pegar. Então, ó. Abaixa aí pra pegar esse objeto. Acabei. Vai. Pra você ver como é que ele tem que ficar abaixando. Pra pegar alguma coisa. Isso. Isso. Aí tu acabou de levantar. Ai, que legal. Peguei. Ai, caiu outra coisa. Que ódio. Tem que abaixar de novo, cara. Dá um ódio isso. Eu não quero mais brincar disso. Vai lá. Abaixa agora. Olha aí. É horrível. Meu Deus. É horrível isso. Não pega mais nada. Gente, o vídeo é esse. Eu não vou judiar mais dele. É porque assim. Eu também fiquei analisando o que mais que eu podia colocar ele fazer. A maioria das coisas eu tô fazendo. O quê? Tipo assim. Limpar a casa. Quem que tá limpando? Você tá limpando a casa. Você não limpou. Então é injusto eu fazer isso. É, eu não vou colocar ele fazer coisas que eu não tô fazendo, entendeu? É porque eu carrego os pesos. Eu que me abaixo pra pegar as coisas. Eu não sei se você... Não. Isso que você fez agora foi muito mal. Mas às vezes eu tô em casa e eu tenho que ficar me abaixando e pegar alguma coisa. É ruim? Mas gente, eu coloquei ele fazer algumas coisas aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu me diverti muito. Foi muito legal. Tu gostou, amor? Gostei não gostando, né? É, gostei. Gostei bem, obrigado. Mas foi muito legal. Ele cumpriu o desafio. É, tipo assim... Ah, como que eu não cumpriu? Não quis ficar o dia inteiro. Não, não ficou o dia inteiro. Mas assim... Eu tenho que viajar hoje, né? É, ele vai viajar daqui a pouco, gente. Mas é isso aí, ó. Tá aí o barrigão. Tá aqui, ó. O barrigão de verdade, né? Aqui simulamos uma barriga. Pra ele sentir como é que é uma grávida fazendo as coisas... Esgacei uma camisa, acabei com essa camisa. Acabou com a camisa, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar like. Bye, bye.